Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência ideal. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail está aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão, como é fácil ajudar sua rua, seu bairro, como é fácil denunciar aquele lixo todo lá. Então, ó, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro de algum problema. Assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão, como é fácil ajudar sua rua, seu bairro, como é fácil denunciar aquele lixo todo lá. Ah, então, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro, de algum problema. Assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada, estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão, como é fácil ajudar sua rua, seu bairro, como é fácil denunciar aquele lixo todo lá. Ah, então, ó, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro, de algum problema, assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá, estamos aqui de volta no PV Criança, entrevistando, é, entrevistando o... Enrico? Enrico? Enrico e o Felipe. E o Felipe. Enrico. Agora fala o seu nome. Felipe. Enrico e o Paulo, ele estuda, é... Quantos anos você tem? Não, depois. Não, antes, eu faço o seu bairro. E... Agora o pop já... O pop agora baixou 90%, né? Há quatro anos. Michael Jackson, ele queria dizer... É... Qual... Que idade você tem? Quantos anos? Seis. Fala no microfone. Seis. E você? Quatro. Ah, agora é com você. É... Vocês fazem alguma coisa para o meio ambiente? Sim. O quê? Eu peito a água. Cuidado a planta. Vocês já plantaram quantas plantas? Ah, duas. Você sabe qual é o nome delas? Não. Não? E você já plantou quantas plantas? Aqui. Duas. Seis? Não, fez duas. Agora... Você plantou seis plantas? Não, ele está querendo dizer que tem seis anos e plantou duas... É... Plantas. Bom... Pensa em alguma piada. Eu sei. Qual? O seu chão disse que está nele. Você? A gente está no seu trabalho no chup. O quê? A gente está no seu trabalho no chup. Ah, muito legal. Ai... Você tem uma piada? Não. Eu tenho. O que o chup disse para o outro chup, você sabe? É nóis na frita. Você tem alguma piada? Enfim, a gente está no PV Criança. Como vocês sabem, é um programa falando da ecologia. E eu queria dar uma notícia para vocês que o peixe atum entrou em extinção porque os índios ficam matando ele, né? Então, agora o atum está em extinção. Eu... Gente, eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa, eu vi em várias coisas da internet. No Yahoo, por exemplo, lá, os ursus polares não estão conseguindo sobreviver sem que cruzar com outros ursus de outros tipos. Também as geleiras estão derretendo, o aquecimento global também está acontecendo. Os corais estão perdendo as coisas, os corais australianos, por causa da temperatura do mar. Muitas coisas. Então, você tem que pensar nisso. Agora, você me explicou por causa... Por que os ursus polares estão cruzando com outros ursus? Por que os ursus polares, na verdade, eles precisam de uma determinada temperatura? Que... Que se ele... Então, fala sobre os tubarões. Fala! Dos tubarões que morreram. Eu não existo. Eu não existo. E... Eu moro agora em cima. E o tubarão é o... Mas você sabe qual é o tipo dele? Qual é o tipo dele? Não. Se é o lixa, se é o martelo, se é o branco. Então, vocês escutaram aí, né? Os tubarões martelos estão em extinções. Só alguns sobraram. Como diz o Enrico. Bom... Pedro. Oi, Tarsila. Olá. Nossa. Nossa. Aqui. No chat, pra você colocar seu nome, tem que colocar, né? Você apaga o seu nome. Só que o cara esqueceu de apagar e colocou o seu nome. O nome dele é seu nome. O PV Criança está de parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Gente, mande mais perguntas. Mande piadas. Mande várias coisas. Mande perguntas pra ele. Bom, se tem alguma coisa mais pra falar. Se tem alguma coisa pra falar que você nunca fala. Eu pego. Não é só olhar assim pra mim com essa cara. É pra olhar, mas a cara é pra... Pô, menina. O menininho de quatro anos já sabe de tudo isso. Parabéns. Parabéns. Mão esquerda é falsidade, né? Isso que ele falou de jogar lítio no chão, o chiclete principalmente, o pior, eu tava no Google, tava pesquisando pra ver as notícias de hoje, aí se você joga um chiclete no chão, um passarinho, o bico, o chiclete, ele prende o bico no chiclete e morre. Aí... E daí, depois, quando eu virei a página, o rei do pop morreu. Catarina, que legal, pensei que não ia ver vocês dois juntos. Muito obrigada. A gente resolveu, teve um papinho e estamos juntos. com medo da blusa. É... Com medo da blusa? Alguém tem alguma piada? Eu já falei, Alguém tem alguma piada, Felipe? Não. O que que você... Eu já falei, Alguém. Felipe, o cara, ele... Qual é o nome do filme, né? O cara, ele trabalhava com ursos, um certo dia, ele nunca mais trabalhou com ursos. Essa era a profissão dele. O... Qual é o nome do filme? O Ex-Urcista. Gostaram? Ah, eu tenho uma. É que eu já tinha contado em outro filme. É... É... Um cara foi na praça e sentou em um cachorro. Qual é o nome do filme? Sentou em um dálmata. Ah, também assim, o Cebolinha... É ele que sabe contar, mas eu tô contando. O Cebolinha, né, ele... Ele trocou R pelo L. Aí... É... Ele... Pegou dois sorvetes de sub-cinema. Qual é o nome do filme? Não sei. Lambo 2. Porque tem o Rambo 2, né? Aí é o Lambo 2, porque ele troca o R pelo L. Enfim, é... Hum... Tem nada aqui no filme. Bom... E aí, Yuri? Sou do Mackenzie, Vitor. Eu não sei quem é você, porque... Eu não sei quem é você, Vitor. Porque... Tem três Vitor... Não. Tem dois Vitor na minha... Na... Na minha série. E... Eu perguntei pros dois. Nenhum... Nenhum falou que viu. Então... Pode ser alguém daqui, né? Tem outra pergunta? Aqui. É... Suzane, que dia é o Pena Responde? Dena Responde... É... Todas as terças-feiras, às 20h. Repetindo... Todas as terças-feiras, às 20h. Que... É... Peraí... Oito horas. Né? Oito horas. Dá uma conta. Marta, faça piada de morena também. Se você é morena, não tem piada de morena, não. Mas tem muita de piada de loira. Né? Porque... Por que a loira... Por que a loira... Por que a loira... Toma banho com um chuveiro desligado? Eu me pego seco. Por que o shampoo é para cabelo seco? Por que a loira... Te jogou da... Da... Janela? Cê sabe? Não. Por que o shampoo... Por que o shampoo era anti-quedas? Bom... Gente! Vamos agitar esse programa! Vamos agitar! Bom... Mandem perguntas, mandem piadas. Tem mais uma, vai. Neste? Tem mais uma. Eu vou cantar... Dois... 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 Júlio, fiquei sabendo que vocês estão cantando. Quando vão nos mostrar? Quem é você, Júlio? Dois... 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 Mara! E esses dois bonequinhos aí, como se chamam? Este daqui é Felipe e esse daqui é Henrico. Henrico... Felipe... Felipe Henrico... Henrico Felipe... Felipe Henrico... Felipe Henrico... É... Henrico... Fala oi! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não é tu olhar pra mim, é tu olhar pra câmera! É... E se vocês quiserem ser entrevistados no PV Criança... Ele olha com essa carinha assim ó... Você pode escrever no chat... Você pode escrever no chat... E se vocês quiserem ser entrevistados pelo PV Criança... Vocês escrevem no chat... E você vem aqui toda sexta-feira... Lembrando, né? Toda sexta-feira, 5 horas... No... 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 Muitas coisas, eu não jogo óleo na pia, eu, sabe, eu dou... Não, na verdade, a gente faz muita coisa para o meio ambiente e quando a gente sempre guarda o óleo numa garrafa e dá para uma mulher lá do nosso sítio que ela faz tabão. E outra coisa... Bom, tem mais perguntas aqui. O que você faz para o meio ambiente? Planteado. Com o ambiente. Mais sozinha. Pão com a água. E você? Pão com a água. Pão com a água. Você escreve nos dois lados do papel? Ou você escreve só em um e amassa e joga no vídeo? Você não quer falar, está envergonhado, né? Bom, aqui ó. Marco, oba, canta um aí para a gente. Marco, que... Ô, produtora, eu canto aqui ou não? Não, não precisa cantar. Não precisa cantar. Calma assim. Tá, pode cantar. Calma assim. Calma assim. Calma... Bicho, bicho, quem é o bicho? Já. Bicho, bicho, quem é o bicho? Que come bicho, bicho, careja bicho. Que queima bicho, bicho, odeio bicho. Acabou, 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 acabou. Tá, agora tem outro que é a Bia. Uri, dá hora esse boneco aqui, mas eu nem te conto. Bia, o Felipe está... Não, Bia, o Felipe está em que série? Está em que série, o Felipe? Acho que é pré, né? Hã? Que? Ó, ele já está na segunda série. Segunda série? Está no pré. Está me tirando. Estou brincando, Bia, olha, meu boné é da MCD. Mas não dá para ver. Eu também estou no pé, mas ele está no outro pé, né, mãe? Está no outro pé? Ele deve estar em... Alfa é pré. Alfa é maluco, Alfa. Pré? Doido. Vai pé. Alfa é dois. Você está ainda no outro pé? Ano que vem ele vai para a primeira. Ah, então você está no outro pé. Pré. Pré. Pré? Pré. Pré. Mas eu fui com oito para a primeira. Bia, Gustavo, o Henrique gosta de comer comida? Você gosta de comer comida? Não quero entender. Qual é a sua comida preferida? Bia. Calma! Eu não gosto mais. Você não gosta de... O que você gosta mais de comer? Mais? É... Salada. Não é Henrique, gente. É Henrico. Qual é a sua comida preferida? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Então você está forte, né? Agora... Vê outra pergunta. O Felipe, fala mais alto, Henrique. Henrique, sabe cantar alguma música? É. É Henrico. Henrique, você sabe cantar alguma música? Tem aula. Tem aula. Canta para a gente ouvir. Eu sei cantar mais quatro. Pode cantar as quatro. Pode cantar. Primeira. Qual é o nome da primeira? Aguete, fala. Então canta. Eu sei cantar. E outra. E outra. Tá. Tá. Não sabe? Não canta. Olha, gente, aqui tá cheio de perguntas. Daqui a pouco nosso programa acaba. Vamos lá. Não, desce! Não aqui ó Henrique, você vai, nananananã. Desce, desce tudo. Tá escrito, ó, já vi esses dois, então, desce tudo, desce tudo. E aqui, ó, já foi, mas desce tudo, porque, ó, vai aparecer aqui e ali, viu? Aí, Beatriz. Não! Norma, canta, canta, canta! Calma, calma, calma! Por eu, tô no chato! Tá, você tem que responder de todo mundo. Aqui, ó. Beatriz, vocês comam dente e economizam água? Eu economizo água, aí eu coloco a pasta na escova, eu passo a água, fecho a torneira, cogo os dentes, abro a torneira e acabou. E você? Eu, Felipe. Você fecha a torneira? Fecho. E você, Felipe? Fecho. E eu também? Põe minha, fala mais alto. Tá, ó, ó. Tá meio roquinho? Aqui, ó. É... Não precisa ler essa, não. Canta, canta, canta. Não, o som do Felipe está muito baixo. Que liga a música. Quero mais. Bom. Bicho, bicho, quem é o bicho? Que come bicho, bicho, pareja bicho. Que queima bicho, bicho, odeia bicho. Onde ele mora, o que ele faz? Uma morada dos animais, derruba a... Pronto, gente, acabou, porque a gente... O ninho... Vai, então desce. Que a gente tem que... Que linda música, quero mais. Tá tendo saltos. Tá. Quem são essas crianças? O que eles fazem... Porque a patada tem... Hã? Quem são essas crianças? O que eles fazem... Porque a patada está entrevistando eles? Quem é você? Feliz. E você? Feliz. Canta, fala a mim. Feliz. E o que que você faz? Do quê? Não sei. Qualquer coisa que você gostar de fazer muito. Muito. E dançar. Dançar. E você, gosta de fazer o quê? Então vai ser a coisa do Michael Jackson, né? Você gosta de dançar? Aqui, ó. É... O som do Felipe está... O som do Felipe é um audiovisual de bom. Que bom. Que bom. Quem aí vê o Chaves? Eu vejo... Você vê o Chaves? Você vê, Uri? Eu vi, né? Porque agora tá em dezembro, tá muito chato. Hein, Rico? Tem quantos anos? Tem quatro anos, ele. Léo, que lindo. Quero vê-lo de novo cantando. Léo, então... Ele quer ver você cantando de novo. Mas, Léo, nosso programa já está acabando. Não dá tempo da gente ler todas as perguntas, né? Você tá acabando o nosso programa? Já, quase. Está muito baixo o som do Felipe. Felipe, é o Felipe que... Fala baixo. Não, eu acho que ele tá louco. Mata. Boa, Nite. Eu acho que você tá louco. Nossa, boa, Nite. 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 Beijo, Tarsila e Yuri. Adoro vocês. Mata, você é... Felipe estuda onde? Você estuda onde, Felipe? Bom, não sabe. Eu falo. Os bons. No bom, eu consigo. É uma escola, né? Uhum. Você gosta de fazer esporte, jogar bola? Eu gosto, mas lá não tem espaço pra fazer esporte. Lá não dá pra fazer esporte. Não? Bom, aqui tem uma pergunta. Vocês estão indo bem na escola? Porque a criança que trabalha em TV tem que tirar boas notas. Eu tirei muitas boas notas e eu dou pra mim mesma parabéns. Agora você pode tirar essa pergunta que é muito feia. Tá em férias, porque ela nem me ouviu a escola. Ela perguntou pra você também. Não. A gente tá em férias. Você tirou boas notas? A gente tá em férias. Você tirou boas notas? A gente tá em férias. Ah, ah, ah. Ah, o quê? Ah? Eu tirei boas notas. Você tira boas notas? Tirei. O Henrique tirou, o Felipe tirou, parabéns. Baby, qual foi o último livro que vocês leram? Bom, eu li Piores Inimigas, Melhores Amigas e eu tenho vários livros. Eu li um livro, mas eu não posso contar porque é muito feio. Gostam de ler. E eu li outro do Harry Potter, o Príncipe, esqueci. A Relíquia do Príncipe. Ô, Uri, a Joana tá falando aqui. Uri, você tem namorada? O meu último livro que eu... Você tem namorada? Eu não. Não, imagina. Eu não tenho namorada. Só uma paquera no MSN. Nada a ver. Eu tenho um último livro. É, um livro de estudante. Baby, qual o desenho animado que vocês mais gostam? Eu gosto de padrinhos mágicos. Eu gosto de pica-pau. Eu também gosto de pica-pau. E você? E de Mickey. Eu também gosto de pica-pau. Eu gosto de padrinhos mágicos. Eu também gosto de padrinhos mágicos. Eu não sei. Joana, eu quero te namorar. E aí? Então vem pro PV Criança, se você quiser. Bom, mandem minhas perguntas. Já leram? Já? A gente já... Ah, gostam de ir ao... Vocês gostam de ir ao cinema? Eu ia ter, né? Você gosta de ir ao cinema? Você gosta de ir pro cinema? Na verdade, eu nunca fui. Já. Ainda já fui. Dá uma vez. O que acha que eu vou? Ele não vai no cinema. Ele vai no teatro. Você já foi no cinema? Mas ele já foi uma vez no cinema. Eu não. E você? Vai muito pro cinema? Vou. Ele vai muito pro cinema. Que filme você assiste lá? Não. Eu não assisti no Harry Potter. Hã? Harry Potter. Ah, eu também assisto Harry Potter. Dessa idade, já pode ver Harry Potter? O meu foi em Aladdin. Hã? Aladdin? Tiago. Tiago. Bess, não tem mais nenhum? Não. Não, tá de ter medo. Tiago. A gente tá indo pra todos esses alunos. De graça, tá indo na escola. Que ônibus tá indo até o Teatro? Tá muito longo. Vá à escola e ônibus? Na escola antiga que eu estudava... Na escola antiga que eu estudava... É... Qual filme vocês viram, Joana? É... Na escola antiga que eu estudava... Não me lembro. Eles falavam muito do meio ambiente, que não podia, os ônibus não podiam, mas os ônibus da escola não eram nada a gás. Tudo soltava aquela fumaça preta e eles ainda tinham coragem de ficar falando. Outra coisa também que... No supermercado, quando a gente vai lá, a sacola... Joana... Tem um supermercado... Que a sacola tá com cola no reciclo, não sei o quê. Um encontro, porque já tá poluindo uma sacola plástica e na sacola falando que era pra reciclar. Meu Deus. Se não, eu sou um animal, mas não tenho eu. Você tem quantos... É qual animal? Cachorro, elefante... Não, eu não tenho eu. Mas eu tenho cachorro, um cacetor. Peixe e... E dois piriquitos. E gato. Gato não tenho. E você tem um animal? Não. Não sei? Eu e o Uri, a gente tem cinco cães. O rum, a tequila, o whisky, o Black Label e a Laila, que não é bebida. E o nome do meu é pequeno. Ah, e a gente também... Um é. Um é. O outro é labrador, outro é vira-lata, outro é perdigueiro e outro é capo-calcinho. E ainda que minha tia Fernanda, né? Minha tia Fernanda... E minha tia Fernanda, ela tinha um papagaio, né? Que a gente passava... Ela... É tão muscoito. Era muito engraçado. É tão... Enrico não, isso daqui é Felipe. É... Que tá falando aqui. O Enrico está com uma cara engraçada. Ele só ri e não fala nada. KKKK. Só que o... Só que é o Felipe, o Enrico. Fala de tudo. O Felipe tá calado e só dá risada quando o Enrico fala. Você gosta de comida japonesa? Ah, eu adoro, devoro comida japonesa. Uri, olha essa notícia. Que bom que Uri e Tarsila estão juntos novamente. O programa só com um não tem graça. Ah, mas você nem tinha me visto eu sozinho. Podia ter mais graça, né? Não, ele tá certo plenamente. Joana, Tarsila, qual ator ou atriz que você sabe que preserve o meio ambiente? Bom, nenhuma. Que pena, não é nenhuma. Eu não sei. Você não conhece o Luiz Proteção Animal? Não. Oi, gente. Maura. Oi, gente. Estudo no Mackenzie. Também já vi vocês na hora do lanche. Quer dizer, já vi o Uri. Quem é a Maura? Maura, quem é você? Maura, quem é você? Maura, você tá em que série? Maura, quem é você? Maura, você tá em que série? Maura, quem é você? Desce agora. Máura, quem é você? Você não tem, Maura. Ela vai fazer o Uri. A Maura vai fazer o Uri? Fazer o que, né? Ela vai. Gente, vocês têm que fazer pergunta, porque quando o programa acabar, daí vocês vão querer fazer pergunta e não vai dar mais. Então, vocês têm que fazer pergunta. Felipe está quase dormindo agora. Eu estou dormindo quase. Digo, diga, você sente cosquinha? Não. Ah, é? Então vamos ver se você não sente. Sei lá. Sei lá. Ele vai cantar uma música agora, calma. Bom, gente, a gente vai para um rapidinho comercial e já voltamos. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência ideal. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro de algum problema. Assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão? Como é fácil ajudar sua rua, seu bairro? Como é fácil denunciar aquele lixo todo lá? Então, ó, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro de algum problema. Assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não tá legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena. O vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão, como é fácil ajudar sua rua, seu bairro, como é fácil denunciar aquele lixo todo lá. Então, ó, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta. Mande reclamações com foto do seu bairro de algum problema. Assim o vereador fica sabendo. E você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena. Transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de creche estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão, como é fácil ajudar sua rua, seu bairro, como é fácil denunciar aquele lixo todo lá. Ah, então, ó, conto com você. A atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá, estamos de volta aqui no PV Criança. Ah! Fomos pra um rápido intervalo e... Porque com essa morte do Michael Jackson não surgiu muitas notícias, né? Então a gente não tem muita notícia. Bom, enfim, vamos pro chat. Maura, lembra que... Lembra... Lembra, Uri, que estava do seu lado e comentei sobre o meio ambiente com você? Aí, Tatiana. Maura, calma... Espera, deixa eu responder. Maura, eu acho que... Se você falou isso, eu não lembro. Tá, aqui tem. Maura, oi, gente, eu estudo na Kenzie. Também já vi você na hora do lanche. E quero dizer, já vi o Uri. Joana, quem gosta do Uri sou eu. Ih, tá causando briga aqui no chat. Paula, sabe alguma... Algum... Paula, sabe algum... O que é o que é? O que é o que é? Bom. O que é o que é? Você chega, nem conhece. Você já se entrega e mostra tudo. O vaso. Ah, e qual é a diferença da... Qual é a diferença da moto pro vaso? Você sabe? Pra moto do vaso? Sabe? Eu sei. Qual? Porque... Porque eu... Porque a moto você senta pra correr e o vaso você... Não. Porque a moto você senta pra correr e o vaso não senta. Fica parado. Não. Porque a moto você senta pra correr e o vaso você corre pra sentar. Entendeu? Eu não sei se você já sabia, né, não é isso? Oh! Aqui. Maura, lembra... Ah, tá. Tatiana, você... Tatiana. Vocês têm que dar também algumas notícias sobre o meio ambiente. Tipo, repórter mesmo. Mas a gente dá notícias sobre o meio ambiente. Pra que a gente esquecer... Mas essa morte do Michael Jackson, o rei do pop, né, veio em todos os jornais e não dá. Agora só estão falando disso e é que nem no voo no acidente da trans. Eu só falava disso e a gente não sabia mais nenhuma notícia. É. É, que não foi. É porque ela era a folha do Michael Jackson. Foi muito triste. E também... Amor, alguns morreram, né, amor? Não, amor. O filho que você caiu lá de mim. É, alguns não. Foi tudo, né? Não. Todos morreram. Todos, desculpa. Eu fiz... Sim. Uri... Uri... É qual? Você está doido quando fala da... Joana, fala pra Mauro sair do chat. Está causando briga. Opa! Uri... Obrigado, Joana. Uri, você está mandando... Obrigado. Obrigado. Do chat. E daí? É, tem que ter... Tem que ter... É... Tem que ter... Tem algumas gatinhas. Tem algumas gatinhas. Tem algumas gatinhas. Que? Que quer conhecer o Henrico? Que ele já veio. Não, não precisa. Não precisa. Bom, ele já tem namorada, né, Henrico? Já tem namorada, Henrico? Já. Quem? A Raíssa. Não. A Raíssa não. A quem? Não, você não deu um beijinho nela. Vou cair, Henrico. Mas é muito ruim ter namorada, né? Porque depois a gente não pode fazer nada que ela fica reclamando com a gente. E aí, se inclina. Né, Henrico? Ela já reclamou comigo. Você não pode olhar pra nenhuma outra menina que ela... Para! Né? Aí ele já sabe. Cris, cris. Bom, eu tô aqui no chat. É com você, Uri. É o repórter do dia. Tem... Deixa eu ver uma pergunta. Agora o Felipe vai cantar uma música pra gente do qual? Vai, Felipe. E aí, então toca. Qual? Não pode olhar a sua cerveja. Peraí, meu velho. Para tu. Homem-me com pá. Homem-me com pá. Olá, tu. Olá, tu. Hoje. Ai, não pode olhar a sua cerveja. Agora não pode ir rolar briga. Eu sabia antes de todo mundo. Não. Tem a cerveja azul, Zé? Não. O Zé, Zé, não tinha saído. Quantos dedos tem aqui? Quatro. Não, cinco. Eu falei quantos dedos. Quantos dedos tem aqui? Cinco. Dez. Ah, Léo. Não, tem dez dedos. Eu tava falando. Eu tava brincando com você porque eu já sabia que tinha dez. Ele sabe que tem que dar o fora. Tá com frio? Tá com frio? Eu tô. Mas eu não tô. Eu tô com sono. 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 Eles estudam na mesma escola? Eu tô com sono. Pré. 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 Pré de chua. Pré de chua. Pré de chua. Falou, abecedário. A-B-C-D. Bom, a gente vai pra uma... Não, Pré. Rapidinho comercial e já voltamos. Se você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal, assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena. Transparência e diálogo. Transparência e diálogo. A sua atitude cidadã é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá, estamos aqui de novo no... No bebê criança. Voltamos a apresentar TV Criança. E a minha irmã no chat. Eu vou te bater. Moça! Olha o que você fez. Foda-se. Oi, Júlia. Tá fazendo? Tô com dor de cabeça. Ah, é? Ai, eu também já sei machucar assim. Agora fala alguma pergunta no chat. Você parece que não enche o saco? Vai logo, meu. Carcila, você come legumes, Catarina? Sim. Pergunta. Ali, velho. Catarina. Catarina. Uri, conta aí o que você faz no final de semana. Fica ou... Não, no final de semana, deixa eu ver. Às vezes eu saio com meus amigos. Porque a gente tem uma banda, né? Então, às vezes eu saio com meus amigos. Às vezes eu vou para o meu sítio. Às vezes eu vou para a minha outra casa lá de Morumbi. E... Assim. Por diante. E o que é um sítio que viajava com a minha outra? Outra vez, outra vez, outra vez. Por isso... E o que é um sítio que... Ah! Olha! Pergunta para esses. Pergunta para esses. Pergunta para esses gatinhos se eles comem legumes e salada. Salada de fruta. Você come salada e legumes? Eu como. E você? Como. Vai lá para o seu pai. Pô. Eu como. Como. Eu como. Eu como. Como, 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 como. Vocês comem tudo. Eu como. Vocês comem carne. Eu como. Eu como. Vocês comem... Fruta. Eu como. Eu como. Eu também. Eu olhando todas. Eu olhando todas. Eu como todas. E esse mouse aqui está... Eu também. Eu não parei de ver a sua família. Eu não parei de ver a sua família. Eu não parei. Tchau, velho. Tchau, velho. Mostra, você está mais comum. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena.